Eu tenho um lema que nada é impossível. Tudo existe uma forma de ser solucionado. Se você chegar para mim e falar nós não conseguimos fazer isso, eu jamais vou admitir e aceitar isso. Existe alguma solução. Eu sou o Marcos, fundador da MG Garage. Nós somos hoje um grupo que engloba toda a parte da área automotiva. Desde oficina mecânica, funilaria e pintura. Temos parte de guincho, temos locadora. Nós temos a parte de cursos automotivos. Ela atua em todas as partes relacionadas a carro. A MG, o diferencial dela é o que? Quando a gente recebe um telefonema, nós vamos contatar o seguro e vamos pedir a permissão do seguro para estar oferecendo o nosso serviço para o cliente. desde o guincho, desde o carro daixá, que seria o carro para a pessoa poder se locomover, embora continue a viagem. Traz o carro para o nosso pátio. Nós temos também um pátio para que seja feito isso. Ah, o carro acidentou, não demora uma semana ou duas para estar resolvendo. Nós não cobramos adicional sobre isso. Então, pensando pelo lado do cliente, nós fizemos um sistema para que tudo seja melhor para ele. Desde o atendimento ser mais rápido, por exemplo, vai sair o guincho nosso, o guincho vai sair o mais rápido possível. Em seguida, depois de todo o procedimento, vai chegar o carro reserva. Então, é uma coisa assim que você não tem muita preocupação. Na hora que, por exemplo, um brasileiro não sabe falar nada, ele bateu, mandou o ponto para a gente, nós vamos passar o ponto para, no caso, para o seguro. Onde ele bateu, como que foi, a gente faz um relatório quando é necessário e manda para ele. Para facilitar a vida do brasileiro, no geral, a gente faz com que ele tenha o menor impacto possível. Que no caso da empresa japonesa, tem todo um processo. Um vai fazer uma parte, outro vai fazer outra parte, outro vai fazer outra parte. Então, é muito mais assim, demorado o processo. Então, acho que talvez o diferencial para esse, o cliente está sempre estando assim, em melhor vantagem, em termos de atendimento, é que a gente criou um sistema e a experiência que a gente tem hoje, realmente faz muita diferença. O maior cuidado que eu tive, na criação da MG Garage, e em todos os segmentos que a gente atuou depois, foi o que? Está dentro da regra. Porque o Japão, ele é um país que existe muita regra. Então, se você está seguindo todas elas, é ótimo, aqui é muito bom. Temos muitos mecânicos brasileiros que vieram do Brasil, mecânicos, com experiência tudo, e eu optei, então, um japonês. Lógico que, eu fui atrás de um japonês bom, porque aí eu peguei um japonês que tinha mais de 40 anos de experiência, que hoje ele é nosso professor de mecânica, um japonês que ele saiu de dentro da concessionária, ele trabalhava com supercarros, ele trabalhou em uma das lojas mais famosas, de supercarros, Ferrari, Lamborghini, tudo que você imaginar de carros, de alto valor comercial dentro do Japão, ele trabalhou. E até hoje a gente trabalha, a gente pega muito serviço ainda, dentro da oficina mecânica. E eu tenho, tem a Bia, que é a menina do guincho, que a gente brinca, ela é formada em faculdade também, ela é mecânica, formada, o que a gente busca, são os melhores profissionais do mercado, para que eu tenha o melhor a oferecer. Se você quebrou o seu carro, você bateu o teu carro, se você precisa fazer um chacém, você vai ligar direto no meu telefone, também vocês podem estar curtindo a nossa página, para seguir as promoções, que nós fizemos promoções da oficina, serviço de chacém, transferência, cursos, a gente está sempre lançando na página, então, pode curtir, pede para os amigos estarem curtindo, para poder estar recebendo, essas orientações também. MG Garage, sempre o melhor para você, à sua disposição.